Música O Centro de Compras implementou um rígido protocolo para a retomada das atividades. No local é realizada a aferição de temperatura de clientes e funcionários e é disponibilizado álcool gel. A administração orienta que apenas uma pessoa por família faça as compras no local. Para garantir a segurança de consumidores e permissionários, a entrada é autorizada apenas pelas portas localizadas na Avenida Borges de Medeiros e Praça 15 de Novembro. O controle de acesso permite, no máximo, 325 consumidores no interior do prédio por vez, o que corresponde a 25% da capacidade do plano de prevenção e proteção contra incêndio. Neste novo sistema, os clientes não podem ingressar no interior das bancas e os restaurantes atendem apenas nos formatos Delivery e Peg Leve. O atendimento acontece das 8h30 da manhã até as 6h da tarde. Música Música Música